Meus irmãos, graças e paz a todos, como prometido, estou aqui mais uma vez para o segundo vídeo O segundo vídeo dessa obra aqui, que na minha opinião é dos melhores comentários que nós temos em português em 1 Coríntios Os melhores comentários, até porque essa série de comentários clássicos que a APS está trazendo Não só do Charles Hodgson, mas vai trazer de outros É maravilhoso, porque Charles Hodgson, ele foi professor no seminário de Príncipe, eu falei no primeiro vídeo Por 56 anos, gente E ele deu aula, por mais de 50 anos, de exegésia e hermenêutica E nessas aulas ele comentou a carta aos romanos Que tem aqui o comentário que a APS lançou, né? A carta aos romanos dele Segundo as Coríntios, ele comentou Efésios e Primeiras Coríntios E também a sua Magno Opus Que é a teologia sistemática dele Que é maravilhosa Eu tenho em PDF ela É maravilhosa Quem tem a sistemática do Charles Hodgson Isso aí é unânime, tá? Entre os teólogos É uma das melhores sistemáticas que nós temos em português O camarada era fantástico Tá? Presbiteriano Calvinista O maior teólogo de Princeton considerado Hoje Princeton Meu Deus do céu Tá? Tá cheio de ateu Virou liberal Não é nem Não tem nem a O relampejo da glória do passado Na época de Charles Hodgson De seu filho também Tá? Mas ele deixou um legado Como um homem de Deus Crente Santo Inrepreensível Que deixou aí As suas obras Para nós Tá? E eu parei no capítulo 14 Lembra? Assista O primeiro vídeo Eu fiz o comentário do capítulo 2 rapidamente E O capítulo 14 Quando eu ia começar a falar Mas o tempo já estava já Com 40 minutos Praticamente Então eu ia continuar Que ia ficar muito cansativo Ia ficar muito cansativo E eu parei Mas vou retomar agora Ao capítulo 14 Tá? Assista o primeiro vídeo Que eu não vou repetir O que eu já repeti no primeiro vídeo Tá? E eu já vou parar de falar Porque eu já falei demais Já tem 3 minutos Vamos para o capítulo 14 E eu falei No final do vídeo Que Charles Hodgson E também no começo Ele era Sensacionista Gente Tá? E ele entendia aqui Que as línguas De Atos Capítulo 2 E as línguas Aqui Que Paulo trata Em relação ao culto No capítulo 14 Eram em idiomas humanos Essa é a posição Dele Eu discordo dele Claro Mas Eu não posso negar A erudição Até porque Eu não tenho As condições E a erudição Do Charles Hodgson Não tenho Tá? Professor de grego Novo testamento E de exegésia Hermenêutica Né? Então Eu mostrei para vocês lá As divisões Versículos de 1 a 25 E o versículo 26 a 40 Assista ao primeiro vídeo Tá? E aqui Ele vai começar Antes de Trabalhar Versículo por versículo Ele faz uma introdução Maravilhosa Que você já entende Todo o capítulo Tá? Os primeiros versículos Os primeiros 25 versículos O Paulo vai falar Que o dom de profecia É superior ao de línguas Para o Charles Hodgson A profecia Se referia A profecia Se referia A pregação da palavra Eu discordo dele Tá? Eu discordo em parte Porque não era só A pregação da palavra Tá? Não era só A pregação da palavra A profecia Tinha também Um caráter místico Um caráter Futurístico Tá? Não era só A pregação não Mas era a posição dele Nós temos que respeitar Né? Então tá aqui Então ele vai fazer Uma exposição Primeiro Né? Pra depois ir pros versículos Explicar versículo por versículo Que ele trabalha Todo o comentário Falando o que Queridos? Que A superioridade Do dom de profecia Versículo 1 Ao de línguas É baseado Nas seguintes considerações Ele vai falar Uma pessoa Que fala em línguas Fala com Deus Ao passo Que uma pessoa Que profetiza Fala com outras pessoas E o caráter Aqui Que Paulo tá tratando Na igreja É a edificação Da igreja Não a edificação De caráter pessoal As línguas Só edificam A própria pessoa Tá? Mesmo a pessoa Não sabendo O que tá falando Olha só Ela é edificada Porque ela fala com Deus E com ele Fala mistério Com ele Fala mistério Depois Outra consideração Uma pessoa Que fala em línguas Edifica apenas A si mesma Então O dom de línguas É um dom de caráter Pessoal Não Coletivo Enquanto uma pessoa Que profetiza E Paulo prefere Mais o dom de profecia Do que De línguas Porque a profecia Edifica toda a igreja Que todo mundo entende Enquanto uma pessoa Que profetiza Edifica a igreja Versículos 4 e 5 Isso é comprovado Das seguintes maneiras Aí ele vai tratar Aqui Primeiro Deu um apelo Ao seu próprio juízo E experiência Se Paulo viesse a eles Falando de uma maneira Que eles não podiam entender Que bem Eles poderiam fazer Que eles poderiam fazer Contudo Se como profeta Eles lhes trouxessem Ele Lhes trouxessem Uma revelação de Deus Com Ou se como mestre Ele lhes apresentassem Uma doutrina Eles seriam edificados Versículo 6 Segundo Da analogia Dos instrumentos musicais É somente Quando os sons São entendidos Que eles produzem O efeito desejado Se uma pessoa Não souber Que uma determinada Nota da trombeta É um sinal Para a batalha Ele não se preparará Para o conflito Não irá Ou ele não se preparará Para o conflito Versículo 7 a 9 Terceiro Da experiência deles De lidar com estranhos Se alguém Vier para mim Falando uma língua Que eu não entendo Não importa Quão polida Ou significativa Essa língua Possa ser Ele é um estrangeiro Para mim E eu para ele Porque eu não estou entendendo Eu não falo inglês Se chegar para mim Um americano E começar a conversar Comigo Eu vou ficar perdido Porque eu não falo inglês Eu vou falar com ele também Em português Ele não entende português Então ele vai ser para mim Eu vou ser estrangeiro para ele E vice-versa Então falar em língua Se não tiver interpretação Paulo fala Fala aí consigo mesmo E com Deus E tem que falar baixinho Para não atrapalhar o culto Isso nós pentecostais Temos que aprender Mas nós não aprendemos Tá Porque Falta ensino da palavra de Deus Lá no versículo 28 Paulo vai falar Para não proibir Falar em línguas Tá Eu creio em todos os dons espirituais Sou pentecostal Graças a Deus Mas reconheço Os exageros que tem No nosso meio Tá Não na minha igreja Que eu congrego Porque o pastor lá ensina Mas em muitas igrejas Os pastores não ensinam O seu povo E surge aí Várias Extravagâncias Em nome dos dons espirituais Em seu zelo Em seu zelo por dons espirituais Portanto Eles deveriam ter em conta A edificação da igreja Olha só Paulo está aqui Nos primeiros 25 versículos Está tratando sobre a edificação Da igreja como um todo Não de um membro individual Assim qualquer um Que tivesse o dom de línguas Deveria orar Pelo dom de interpretação Pois sem isso Não importa Quão piedosas As suas orações Não poderiam beneficiar As outras pessoas Versículos 13 e 14 Não bastava que as orações E os louvores Fossem espirituais Tinham que ser Inteligíveis Eu tenho que entender Caso contrário Aqueles que não fossem instruídos Não poderiam participar deles Versículo 15 e 17 Então veja que Introdução maravilhosa Do Charles Hodges Veja que mente Veja que exegese maravilhosa Que hermenêutica Que aplicação satisfatória Para si mesmo Diz o apóstolo Embora mais ricamente Dotado do dom de línguas Do que qualquer um Desses seus leitores Ele preferia Falar cinco palavras E ser entendido Do que Dez mil palavras Em línguas desconhecidas E ninguém entendeu Bulufas Ninguém entendeu nada Versículo 18 e 19 Era mera infantilidade Da parte dos coríntios Se deliciarem Com um dom Que eles não poderiam usar De maneira prática Versículo 20 Eles deveriam aprender Sabedoria Com a experiência Dos hebreus Foi como um julgamento Que Deus enviou Entre eles Mestres A quem eles Não podiam entender Desde que fossem Obedientes Ou Houvesse esperança De trazê-los Ao arrependimento Ele Lhes enviava Profetas Que falavam A sua própria língua Está nos versículos 21 e 22 A experiência dos coríntios Seria diferente Se eles se reunissem Cada um falando Uma língua desconhecida O efeito seria apenas perverso Todavia Se quando se reunissem Todos os falantes Falassem de uma forma A serem compreendidos E sob a influência do espírito As pessoas seriam convencidas E convertidas E Deus seria glorificado Versículos 23 e 25 Nos comentários No comentário Sobre o capítulo 12 Versículo 10 Já foram apresentadas Razões para aderir A visão comum De que o dom de línguas Era um dom Miraculosamente conferido De falar em línguas estrangeiras Então para Charles Rod Aqui não é um idioma espiritual É um idioma humano Que a pessoa não sabia falar Não aprendia E milagrosamente De maneira Poderosa Maravilhosa A pessoa começava a falar Sem ter aprendido O idioma Todos devem sentir No entanto A verdade Da observação De Crisóstomo Em seu comentário Sobre este capítulo João Crisóstomo Toda esta passagem É muito obscura Porém A obscuridade Surge a partir Da nossa ignorância Dos fatos descritos Os quais Embora familiares Aqueles a quem O apóstolo escrevia Pararam de ocorrer Vários pais da igreja Que nem Crisóstomo Agostinho Eram sensacionistas Mas Eles não são Nossa base São comentários deles Nossa base é a escritura A bíblia Não diz que os dons Cessaram Mas Rod Defendia isso Infelizmente Apesar de ser Um grande exegeta Vamos lá Este dom É especialmente Conectado com a profecia Começar a falar Em línguas E profetizar Atos 9 Então todos eles Profetizavam No sentido amplo Do termo Entretanto Não é tão fácil De entender Por que esse dom Teria sido tão comum Nem por que teria Tão frequentemente Acompanhado a conversão Aqui vem Atos 10 Há muitas coisas Também Neste capítulo Que não são fáceis De entender Isso é verdade Diz Tem que concordar Com Charles Ross Ele era honesto Sobre qualquer teoria Da natureza do dom Nessas circunstâncias É necessário Apegar-se com firmeza Ao que está claro E fazer Do que é certo O nosso guia Para explicar O que é obscuro Então você parte Do que está claro Para aquilo Que não está claro Você parte Para a luz E joga a luz Daquilo que está claro Para enxergar E para clarear Aquilo que está escuro Tá O que está claro No texto Primeiro Que a palavra As línguas Nesse contexto Como já comprovado Significa idiomas estrangeiros Para Charles Ross Segundo Que o falante De línguas Estava no estado De autocontrole E calmo Ele poderia falar Ou ficar calado Então ele se controlava Terceiro Que o que ele dizia Era inteligível Para si mesmo E poderia ser interpretado Para outros Quarto Que a incompreensibilidade E compreensibilidade Do que era dito Não surgia A partir do fato De os sons proferidos Serem inarticulados E sim Da ignorância do ouvinte A interpretação De passagens específicas Deve portanto Ser controlada Por esses fatos Olha só Que maravilha né Depois dessa explicação Ele começa A exposição dele Comentando versículo Por versículo Por exemplo Aqui Versículo 1 Sigam o caminho Não adianta você profetizar Falar em línguas E interpretar Se não tiver amor Capítulo 13 Aí ele segue aqui Aí ele vai explicar Segundo ele Principalmente O dom de profecia Os dois dons Que o apóstolo Tem em mente De modo especial Era o dom de falar Em línguas E o dom de profecia Porque Ali em Corinto Praticamente Eram os dons Que eram mais problemáticos Isto é O dom de falar Como instrumento Do Espírito de Deus Espírito de Deus De maneira que Instruísse E edificasse o ouvinte Desses dois dons Diz ele O segundo Há de ser preferido O motivo dessa preferência É apresentado a seguir Aí vem Versículo 2 Que eu não vou ler Para ganhar tempo Você pode ler aí Isso ensina Que aquele que fala em línguas Não fala aos homens E sim a Deus Que isso significa Que os homens Não o entendem Terceiro Que a razão Pela qual Ele não é entendido Está No meio de comunicação Não nas coisas comunicadas Aí ele continua aqui Em espírito Fala em mistérios Aqui o espírito Não significa O espírito do homem Em oposição Ao seu entendimento As estruturas Geralmente Não distinguem Entre essas faculdades O espírito aqui Não são os poderes espirituais Mais elevados Da nossa natureza Esse é o espírito santo Aí ele vai continuar A gente vai explicar Por que Tá Aí vem o versículo 3 E ele vai explicando Versículo por versículo E dando Vai aclarar para nós O que significa Depois Ele vai trabalhar Os versículos 26 a 40 Que é a segunda parte Tá Que é instruções especiais Para a conduzida do culto público Amém queridos Volta aqui Deixa eu pegar o capítulo 13 Com amor Vamos pegar aquela passagem Quando viu Que é perfeito Aqui Tá aqui Versículo 8 E o versículo 9 9 e 10 Olha só O que ele vai defender O Charles Rod O amor nunca perece Mas as profecias Desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento passará Então o amor fica O amor é eterno As profecias Desaparecerão Os dons deixarão De ser necessários E portanto Não serão continuados As línguas cessarão O dom de língua terminará O conhecimento passará Ou seja Deixará de existir Essa é a mesma palavra Que é usada acima Em referência As profecias Não é o conhecimento No sentido Abrangente do termo Que há de se cessar Mas o conhecimento Como um dom Como um da lista De doações Extraordinárias Mencionadas Dos capítulo 12 Versículos de 8 a 11 O apóstolo logo depois Declara Que o conhecimento Considerado como Apreensão intelectual Da verdade Daqui em diante Se tornará perfeito Contudo a palavra De conhecimento Isto é O conhecimento Naquela forma Em que era a base Do cargo de mestre Há de ser eliminada Tá Interessante Aí vem o versículo 9 e 10 Pois em parte Conhecemos Em parte profetizamos Quando porém Vier o que é perfeito O que é imperfeito Desaparecerá Aqui é uma passagem Que para alguns É polêmica Mas não tem nenhuma polêmica Quando você vê Vai para o contexto Essa é a razão Pela qual o conhecimento E a profecia Cesarão Eles são parciais Ou imperfeitos E portanto Adequados apenas A um estado De existência Imperfeito As revelações Concedidas Aos profetas Davam meros Vislumbres Dos mistérios De Deus Quando esses mistérios Estiverem Descobertos Na plena luz Do céu Quando Cristo voltar Que necessidade Haverá Daqueles vislumbres Nenhum Essa é a resposta Um mestre hábil Pode usar Diagramas E modelos Para nos dar Algum conhecimento Do mecanismo Do universo Todavia Se o olho For fortalecido Para observar O todo De relance Que necessidade Há de modelos Ou de um mestre O apóstolo Usa duas ilustrações Para nos ensinar A diferença Entre o presente E o futuro Uma derivada Da diferença Entre a infância E a maturidade A outra Da diferença Entre ver algo Por meio De uma reflexão Um espelho Ou através De um meio Obscuro E vê-lo diretamente Aqui segue Quando eu era menino Falava com menino Pensava com menino E raciocinava com menino Quando eu me tornei homem Deixei para trás As coisas de menino Quando eu era menino Não uma criancinha Mas um menino Em oposição A alguém de idade madura Falava com menino Isso não se refere Ao dom de línguas Como algo infantil Mas simplesmente A maneira como As crianças falam Pensava com menino Ou melhor Eu me sentia E agia como menino Caso contrário É feita pouca distinção Entre essa frase E a próxima Raciocinava com menino A minha linguagem Meus sentimentos E pensamentos Eram todos infantis As palavras No entanto São tão abrangentes Que as duas frases Podem ser traduzidas Eu tinha As opiniões De um menino E eu Raciocinava com menino A primeira palavra No entanto É usada Tão frequentemente Para expressar sentimento Que a primeira interpretação Mencionada Deve ser preferida Quando me tornei homem Maduro Ou tendo me tornado homem Eu deixei para trás As coisas de menino Ou seja Minha antiga maneira De infantil De falar Sentia em pensar Os sentimentos E pensamentos De uma criança São verdadeiros E justos Na medida Na medida em que São as impressões Naturais Dos objetos Aos quais se relacionam Ele vai continuando Aqui Tá Versículo 12 Então Ele não sinta aqui Que Aquilo que é perfeito É a escritura O cano Tem nada a ver De cano Quando viu Que é perfeito Aqui é o céu É a glória Quando Cristo voltar Aí não vai ter mais profecia Não vai ter língua Não vai ter nada Tá Então veja Que maravilha De um O Charles Rogers Ele era demais Agora pois vemos Apenas um reflexo Obscuro Mas então veremos A face A face Tá 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 Ele vai explicar aqui Isso confirma O que precede Nosso conhecimento atual É imperfeito Pois agora vemos Apenas Um reflexo obscuro Como no espelho Essas palavras Podem ser interpretadas De três maneiras Primeiro A preposição Pode ter Seu sentido instrumental Comum Vemos por meio De um espelho Segundo Pode ter seu sentido local Através Então entendendo Que a palavra grega Para vidro Significa uma janela Em vez de um espelho O significado É que nós Vemos como se Através de uma janela E visto que as janelas Eram geralmente Feitas de mica E portanto Não eram completamente Transparentes Ver através de uma janela Era ver Indistintamente No entanto Posto que a palavra Significa corretamente Um espelho A melhor interpretação É Provavelmente A terceira Que é essa aqui Vemos como através De um espelho A impressão Ótica É que o objeto Está atrás Do espelho E o espectador Parece olhar Através dele Os espelhos Antigos Eram de metal polido Imperfeitamente E o reflexo Que se davam Era muito obscuro Não se via direito A imagem Tá É um reflexo obscuro Literalmente Um enigma Isso pode ser tomado De forma adverbial Nós vemos Enigmaticamente Isto é Obscuramente Ou a ideia Pode ser Que vemos as coisas divinas Por assim dizer Embrulhadas Em enigmas Não temos a total realidade Nós não vemos As próprias coisas Mas aquelas coisas Como representadas Em símbolos E palavras Que as expressam Imperfeitamente A referência Parece ser A de números Capítulo 12 Versículo 6 a 8 De um profeta comum Deus disse A ele me revelo Em visões Em sonhos Falo com ele Entretanto de Moisés Ele diz Com ele Falo face a face Claramente E não por enigmas Tá A revelação mais clara Das coisas Cadê Tudo é comparativo As revelações feitas a Moisés Eram claras Em comparação Com as comunicações Feitas Aos outros Por visões e sonhos E Paulo diz Que os escritos de Moisés Eram enigmas Comparados Com as revelações Continuando no evangelho E o próprio evangelho Obscuro Comparado Com o meio lúcido Através Do qual veremos Futuramente Então veremos Face a face Então ele vai explicando Assim de maneira Maravilhosa Deixa eu pegar aqui O capítulo 12 Sobre os dons espirituais Que ele explica aqui Dom por dom Olha só Aqui ó Versículo 8 Capítulo 12 Versículo 8 Pelo espírito A um é dada A palavra de sabedoria A outro Pelo espírito A palavra de conhecimento No versículo 7 Paulo havia dito Cada um A cada um Porém É dada A manifestação do espírito É o espírito santo que distribui os dons Que ele é soberano O que se segue É a ilustração e confirmação Do que ele disse aí O ponto a ser ilustrado É a diversidade de formas Em que o mesmo espírito Se manifesta Em diferentes indivíduos A um é dada A um é dada A palavra de sabedoria A outra palavra de conhecimento A palavra ou mensagem de sabedoria É o dom de falar Ou comunicar sabedoria E a palavra ou mensagem de conhecimento E a palavra ou mensagem de conhecimento É o dom de comunicar conhecimento No entanto Não é fácil decidir Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento Como os termos são usados aqui Como os termos são usados aqui Alguns dizem que sabedoria é É prática e conhecimento é especulativo Outros dizem Exatamente o contrário Passagens podem ser citadas Em favor de qualquer uma das visões Outros dizem que sabedoria Se refere ao que é percebido Pela intuição Ou seja O que é aprendido Dizem eles Pela razão e conhecimento É o que é percebido Pelo entendimento O efeito de um É discernimento espiritual E do outro É conhecimento científico Isto é A lógica E os relacionamentos lógicos Das verdades discernidas Outros dizem Que sabedoria É o evangelho Todo sistema Da verdade Revelada E a palavra sabedoria De sabedoria É o dom de revelar Esse sistema Como objeto de fé A favor desta visão Temos os seguintes fatos óbvios Paulo frequentemente Usa a palavra Nesse sentido No capítulo 2 Ele diz que nós falamos De sabedoria Da sabedoria de Deus Da sabedoria oculta Que os grandes homens Desse mundo Nunca podem descobrir Mas que Deus revelou Pelo seu espírito É o evangelho Esse dom Vem primeiro Como o mais importante E como o dom Característico Do apóstolo Como pode ser inferido A partir do versículo 28 Do capítulo 12 Onde a organização Das funções Corresponde Em certa medida A organização Dos dons Apresentados aqui Entre os dons Entre os dons O primeiro É a mensagem De sabedoria Entre as funções A primeira é É a dos apóstolos É perfeitamente natural Que essa correspondência Seja observada No início Mesmo que não seja Continuada Este dom Em sua medida plena Pertencia apenas Aos apóstolos Então ele vai Interpreender que cessou No entanto Também pertencia Em parte aos profetas No novo testamento Portanto Apóstolos e profetas São frequentemente Associados Como possuindo O mesmo dom Embora em graus Diferentes Edificados Sob o fundamento Dos apóstolos Dos profetas Efésios 2.20 Agora foi revelado Pelo espírito Aos santos Apóstolos E profetas De Deus Efésios 3.5 A diferença Característica Entre esses grupos Era que Os apóstolos Eram dotados De inspiração Permanente E plenária E os profetas De inspiração Ocasional E parcial A palavra de conhecimento Como distinguida A palavra de sabedoria Deve ser entendida Como um dom Que pertencia Aos mestres Por conseguinte Ele segue Os apóstolos E profetas Na lista No versículo 28 A palavra de conhecimento Era o dom De entender Corretamente E exibir Adequadamente As verdades Reveladas Pelos apóstolos E profetas Isso concorda Com o capítulo 13 Versículo 8 Onde o dom De conhecimento É representado Como pertencente Ao estado Atual De existência Aí vem A expressão Que ele explica Pelo mesmo espírito Literalmente De acordo Com o mesmo espírito Espírito santo Isto é De acordo Com a sua vontade Ou como ele Acha melhor Veja o versículo 11 O espírito Não é apenas O autor Mas o distribuidor Desses dons Portanto Às vezes Se diz Que são dados Por ele E às vezes De acordo Com ele Há outro Fé Pelo mesmo espírito Há outro Dons de curar Pelo único espírito No grego Há uma distinção Que não é expressa Em nossa tradução As principais Divisões Desta lista Parecem ser indicadas Por uma palavra Que é uma expressão Mais forte De diferença Do que entre Outros termos Embora Ambas As palavras Sejam traduzidas Como outro Portanto Onde a palavra Mais forte É usada Um novo grupo Parece ser introduzido A primeira classe Inclui A palavra de sabedoria E a palavra de conhecimento A segunda Inclui Todo o resto Exceto Os últimos dois Há outra fé Visto que a fé É mencionada Aqui como um dom especial Que alguns cristãos Têm Não pode significar A fé salvadora Isso que é verdade Que é comum A todos os crentes Entende-se Geralmente Que significa A fé de milagres Para se realizar Proezas Proezas Sobrenaturais A que o nosso senhor Se refere em Mateus 17 19 e 20 E que o apóstolo Menciona No capítulo 13 Versículo 2 Uma fé Uma fé capaz De mover montanhas Contudo A isso Alguns objetam Que o dom De milagres É mencionado Imediatamente Depois como algo Diferente do dom Da fé Outros dizem Que é aquela fé Que se manifesta Em todas as formas Listadas Sob esta classe Isto é Em poderes Miraculosos Em cura Em profecia Em discernimento De espírito Então porém Não é nada De especial É um dom Comum A todos Sob este título Embora seja Distinguido Deles Tanto quanto Eles são Um dos outros Na ausência De evidência Clara Para decidir Qual fé Se entende Aqui Talvez Seja mais seguro Manter O significado Simples Da palavra E presumir Que significa Uma medida Maior Da graça Comum De fé Esta aqui É a posição dele Tal fé Permitia Que as pessoas Se tornassem Confessores E mártires E é ilustrada Plenamente Hebreus 11 33 a 40 Isto é algo Realmente Tão maravilhoso Quanto O dom De milagres Há outro Dons de curar Está no plural Ou seja Dons pelos quais Os doentes Eram curados Evidentemente Isto se refere A cura Milaculosa Miraculosa De doenças Enfermidades Aí vai falar Sobre profecia Tá A natureza Desse dom É mostrada Claramente No capítulo 14 Consistia em Inspiração E revelação E revelações Ocasionais Não mera Ou geralmente Relacionadas Ao futuro Como no caso De ágabo Mas Ou em algumas Novas comunicações Relacionadas A fé Ou ao dever Ou simplesmente No impulso E ajuda Imediatos Do Espírito Santo Na apresentação Da verdade Já conhecida De modo Que a convicção E o arrependimento Eram Os efeitos Visados Reproduzidos Comparam Capítulo 14 Versículo 25 Tá Dissenia os espíritos Variedade de línguas Ele vai Explicando Né De maneira Coesa De maneira Consistente De maneira Inteligente A sua Posição Tá Então Ele defendia O sensacionismo Mas Ele era muito Eclético Né E ele Era muito equilibrado Nas suas exposições Na sua Exegese E na hermenêutica Que ele aplicava Né Para interpretar O texto Então vocês viram Aqui Nesse segundo Vídeo A clareza De Charles Rhodes Por isso que Para mim Esse é um dos melhores Comentários Que nós temos Primeiras Coríntios Porque é comentado Pelo maior Teólogo de Príncipe Um dos maiores Teólogos Do século XIX Dos maiores Que foi Charles Rhodes E se vocês gostaram De mais um vídeo Tá Deixe aqui No seu comentário Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito E acione o sininho Para receberem Todas As notificações Graça e paz Mais uma vez Muito obrigado A todos Até As próximas Indicações As notificações